Salve, salve família, diretamente da Arena do Galo, Maluco Bar de Marieta. Estamos aí hoje com quem? MC Menor, o Bravo da Quebrada. Molequinho aí de apenas 12 anos de idade, já tá participando aí das atividades aqui. Já tá aprendendo a fazer muita rima boa e hoje vem fazer uma visita pra nós, vamos aproveitar e fazer umas perguntas pra ele aí, certo? Certo, é nóis. Daora, queria que você se apresentasse aí, falasse seu nome. Meu nome é Juan, é, cara da família né, e já temos muito aqui. É daora, eu moro aqui na Fabrício, então é isso. Tem algum apelido? Fala aí se tem apelido. Ah, aqui quando eu vou batalhar né, todos me chamam de MC Menor. É. E aí parceiro, se liga aqui, vou te destruir, não importa o tamanho, parte que eu vou fazer aqui, tá ligado? Aqui, e aí você, já não importa o tamanho, importa a consciência. Tu me chamam, é o Bravo. Há quanto tempo... Há quanto tempo que cê faz marinha? Marinha? Quando você começou a gostar desse negócio de freestyle, batalha de menino? Ah, o primeiro dia que eu vim aqui, né? O primeiro dia que eu vim aqui, eu vi os caras bravos rimar. Era ruim, ruim, ruim. Daí eu tinha o meu irmão, né? Ele tinha vindo aqui, ele também gostou, tá ligado? Daí nós fomos rimando, tá ligado? Foi rimando, foi rimando. Daí nós pá, foi rimando, daí depois... Eu tive a oportunidade de rimar com os grandes. É, o Chico lá demais também. Primeira vez. Primeira vez do MC Menor aí, não é? Ele já fez uma zimpa aqui na batalha, quem acompanha a Batalha do Galo sabe copiar. Tem o talento também. E vamo lá. MC Menor versus The Fire. Pau no Galo DJ. Implomização é humano. Só que não pode pagar de ramela. Eu curto a nova geração. Só não queira chegar e sentar na minha janela. Ah, cara sua boca, meu mano. Só que você que é cuzão. Só que eu atropelo de recente bem. Mano, você perdeu a porra do cuzão. E olha aí. Não vem falando. Aqui é o segundo fim. Eu tento me achar de amela. Eu tento me achar de MC. Tá ligado aqui? Vou mandar meu proceder. Eu vim representar minha favela. Todos aqui. E olha aí. Pode crer. Aqui é muita treta. Vim representando o Jardim Marieta. E olha aí. Você tá ligado? Tamo junto. Aqui eu não falo Jardim. Eu falo meu conjunto. E olha aí. Pera aí. Segura o trem. Tá ligado? Pode perder pra criança e isso fica feio. Tá ligado aí. Vou seguir na improvisação. Tá ligado aqui. Eu pego a visão. Daí. Primeira vez que eu remei com os grandes. Odissinho. Meu parceirão. É nóis. Eu ganhei. Tô muito feliz. Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi o MC Menor. Faz barulho. Quem acha que o MC mais criativo do segundo round foi a MC Gabi. Faz barulho. Menor e Odissinho é a dupla campeona. Não tem barulho. Aí, aí, aí. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Aê, man. Bom, mano. Aê, família. Aê, moleque. Aê, moleque, aê. Aê, tem uma batalha louca mesmo. Satisfação total tá com esse moleque aí que tá começando. Tá ligado? Vou partilar de aqui. Então. E eu acho que essa final aqui, parça. Eu acho que eu vou. Não vai fazer uma batalha não, tá ligado? Nós dois foi o campeão do bagulho, tá ligado? Eu acho que eu quero fazer um freestyle com o menor mesmo, tá ligado? Uma representatividade aí ver as crianças. Isso mesmo, moleque, cê é foda, tá ligado? Cê é o tamanho do seu sonho, parceiro. Isso mesmo, vamos que vamos. Vamos fazer um freestyle. Caralho! 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 Caralho, parça! Caralho! Caralho! Que louco, moleque. Da hora, da hora. Veio as crianças, né, meu? Começando cedo, fazer um freestyle já ocupando a mente com uma coisa boa, que é o reto, o hip-loque. E da hora, moleque é cria do galo, cria da batalha. Mola aqui na quebrada, começou a batalhar vendo a nossa própria batalha aqui. E hoje faz parte da família também. E olha aí, tá ligado, aqui pode ser o meu proceder, essa é a família, e todos vocês, e tá ligado, vamos andar, esse é o sentimento, tá ligado aqui, aqui eu não aguento. Da hora, moleque, quando você ganhou, aquele dia que você ganhou, você levou o cinturão pra sua casa, como que foi? Ah, foi da hora, né, eu cheguei em casa, que era meio de tarde, minha mãe tava dormindo, meu pai só tava no irmão, meu pai cheguei lá com o cinturão, ganhei o cinturão, acredita, Adri, porque meu irmão era Adri, né, eu falei, ah, acredita, Adri, ganhei o cinturão, ele falou mentira, de ideia de homem, eu falei de ideia, o Thiago deixou em uma lá, o Pia falou, daí eu ganhei, Daí no outro dia de manhãzinha, acordei, porque minha mãe acorda, né, porque meu pai trabalha cedo, acordei o que, era umas seis e meia, seis e pouquinho da manhã, o Pia falei, ó mãe, ganhou o cinturão, ela falou, cadê? Falei ali, ó, tava em cima da estante, falei, dei orgulho pra família, e é isso. Da hora, moleque, bravo, da hora, da hora, mano, inspiração isso daí que faz a gente continuar fazendo projeto, tirar as crianças da rua, não só as crianças, os jovens aí, tem muito moleque perdido. Por causa dessa pandemia aí do coronavírus, temos uma parada aqui nas atividades do galo, mas assim, que tudo melhorar, vamos tá voltando aí na ativa. Fica por dentro dos vídeos aí que tamo lançando no YouTube, certo? Se inscreve no nosso canal, Batalha do Galo, rumo aos 100 mil inscritos, fortalece esse rolê, o projeto tá dando certo. Quer mandar um salve pra alguém, mano? Ah, quer dar salve pra todo mundo do galo, né, o Gilzinho que me ajudou muito, pra todo mundo, né, que não foi só um que participou, DJ, tu também, né? Pra todo mundo, tá ligado? Quem gravava, todo mundo, uma satisfação. Da hora, da hora, tamo junto, Batalha do Galo, Jardim Marieta, Londrina, é nóis, pô. Ei! 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 Ei!